Bom dia a todos. São seis horas em ponto no meu Aldemar Piguet, cronógrafo. Eu sou João Glória Júnior, por excelência governador e pelo clamor das ruas e também pelo grito de glamour dos vizinhos dos jardins. As perguntas estão abertas para a imprensa e para mensagens que estejam conectados conosco. Governador, bom dia. Fabiana, do Piscina News. Bom dia, Fabi. Governador, o que levou o senhor sair de São Paulo para o Rio? O meu helicóptero Augusta Westland AW109, comprado com o meu dinheiro. Governador, o senhor foi para o Rio só para tomar sol? Para tomar tiro? É que não foi, mas minha filha. Próximo. Governador, aqui, Rogério do blog Cloro News. O senhor não poderia ter tomado sol em São Paulo? É, eu vejo que o jornalista Rogério não assiste o jornal Hoje, onde Maju, na previsão do tempo, falou que São Paulo estaria com previsão de chuva e trovoadas. Na imagem, nós percebemos que o senhor estava de olhos fechados. Seria uma mensagem subliminar a todos de... não estou vendo nada? A sua pergunta é de uma ignomínia atrás. Eu pediria à minha assessoria para que soltassem a imagem e vocês pudessem analisar qual o problema, qual o pânico que eu causei ao estar na minha seslong na piscina. Por favor, Helene. E aí? Perceberam que não existe nada do que foi apregoado na imprensa? Apenas um nobre gestor tomando sol, bronzeando a cutse. Henrique Dudesan, o senhor já sabe quem o fotografou ou filmou na piscina? Segundo o serviço secreto aqui do Palácio, as suspeitas recaem sobre um dos filhos do presidente Bolsonaro, que estava ao meu lado disfarçado de guarda-sol. O senhor, depois desse episódio, ainda pretende tomar sol no rio? Eu me desloquei até ao Rio de Janeiro. Se eu fosse uma pessoa que tivesse o intuito de gastar dinheiro público, eu teria ido a Miami, a Dubai, às Maldivas. Campos do Jordão não seria mais conveniente? Eu vou repetir. As previsões do tempo davam conta, pela Maju, que estaria chovendo em São Paulo, assim como aconteceu. E eu jamais iria a Campos do Jordão para aglomerar. Não sou aquele presidente que fez um FaceTime com o seu advogado, parabenizando as pessoas que estavam ali, confraternizando-se no bar. Governador, bom dia. Sara, do site Fofoca na Política. O senhor tem alguma justificativa para os seus eleitores que seguiam seus conselhos de não sair de casa? Permaneço com a mesma opinião de sempre. Fique em casa. E quero dizer ao eleitor que se errei, peço desculpas. E estarei devolvendo todos os raios solares que tomei por cápsulas de cero vital. Cero vital. O que existe de melhor para reverter os sinais de velhice. Você pode pedir pela Amazon. Governador, o senhor acha que se queimou com essa sua ida ao Rio? Se você quis fazer uma piada, ela foi ridícula. Ela foi desagradável. A sua cultura não permite saber que eu tomei vitamina D de Dória? Sim, pois o sol proporciona melatonina, vitamina C, em nome de Targifor. Saúde do corpo e da mente. Governador, o senhor foi fotografado de short. Você queria que eu tivesse tomado sol de paletor e máscara? Lembrei agora da situação de uma jovem que no ônibus pergunta ao idoso, ao vê-lo coçar a cabeça por cima do chapéu. O senhor coça a cabeça por cima do chapéu? E ele perguntou, quando você coça a bunda, você tira as calças? Por que o senhor mudou de opinião em relação à realização da Copa América aqui no Brasil? Existe aí um aceno de aliança novamente com o presidente Bolsonaro? De maneira alguma. O meu apoio, o meu suporte à Copa América é na intenção de que possamos manter os brasileiros ocupados diante da televisão, assistindo à nossa seleção, sem sair de casa. O senhor mantém as pretensões de concorrer à presidência em 2022? O nobre jornalista imagina que se eu fui tomar um simples sol no Rio de Janeiro, causei toda essa polêmica. Imagina se eu for tomar posse como presidente. Bem, senhoras e senhores, está encerrada esta coletiva. Desejo a todos um bom dia e vão tomar sol que faz muito bem à saúde. Legenda Adriana Zanotto